Contraponto Cinema está começando com mais uma dica para você, pode aproveitar aí no final de semana. Bom, o primeiro filme da série Contraponto Cinema é o que ganhou o prêmio de melhor filme no Oscar de 2014, que é 12 anos de escravidão. Mas a gente veio aqui não para falar sobre o filme, mas para fazer um contraponto, chamar o nosso telespectador a atenção sobre algumas questões envolvidas ali na trama. Você gostou do filme, Zé Luiz? Olha, é um filme tecnicamente muito bem feito, como geralmente Hollywood produz, filmes tecnicamente muito bem feitos. E um filme de extrema brutalidade, então muita violência, acho que mostra um retrato da escravidão, pintando aí o norte dos Estados Unidos, onde os negros pareciam estar completamente, os afrodescendentes, os negros completamente integrados à vida social e até econômica do norte dos Estados Unidos, enquanto no sul prevalecia a escravidão. E o filme ele trabalha alguns eventos, vários eventos que aconteceram no decorrer do século XIX, foram sequestros de afrodescendentes livres no norte dos Estados Unidos, que foram sequestrados e levados para a escravidão no sul e a história de uma dessas pessoas. Bom, eu vou te falar o que mais me chamou a atenção no filme foi uma questão que normalmente é levantada quando se trata do problema do holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, que é a questão dos sobreviventes. O Primo Levy, por exemplo, que é um autor que trata, é um sobrevivente de Auschwitz. Ele fala muito sobre isso, sobre a dificuldade de ser um sobrevivente, porque se você sobreviveu, como é a perspectiva dele, como ele sobreviveu ao holocausto, significa que ele não reagiu, significa que ele aceitou que as outras pessoas morressem. Isso me chama muita atenção no filme, essa passividade, essa incapacidade daquelas pessoas escravizadas de reagirem e como, em nome da sobrevivência, as pessoas são capazes de tolerar, se não tudo, muito próximo de tudo. Quase tudo e de fazer. O telespectador vai ver nesse filme como é que a pessoa é levada, muitas vezes, a fazer coisas que jamais ela imaginaria que ela seria capaz de fazer uma coisa dessa. E essa perda mesmo de, olha, eu quero salvar minha vida a qualquer preço, como que se mergulha num individualismo, num desespero absurdo. Eu acho que o filme, e esse realmente é um ponto muito interessante. E aí, como você trouxe o Primo Levy e a questão do holocausto, como também é perceptível nesse filme, como que o diretor, como no roteiro está presente, uma ideia de, de certa forma, mostrar uma linguagem semelhante ao holocausto dos africanos na América do Norte. E não, na escravidão, num fenômeno que foi americano, foi em toda a América. Por exemplo, quando a gente vê nos campos de concentração, muitas vezes, um prisioneiro... Ele se apropria da narrativa do holocausto judeu. Isso, um prisioneiro tocando violino, outros sendo forçados a dançar, isso a gente vê também. Então, você vê que a narrativa fala, olha, como se o diretor quisesse dizer, e o telespectador poder tirar suas conclusões vendo o filme, que o holocausto não foi só o holocausto judeu. Olha aqui o holocausto dos negros na América, como é que foi tão bárbaro, violento, e de uma proporção gigantesca, como foi o holocausto. Nesse ponto, eu acho positivo o filme. Porque é essa desmistificação de que o único grupo da humanidade que sofreu, e que sofreu tanto, foram os judeus. Não, o holocausto é um holocausto indígena. Sim, sem de forma nenhuma diminuir o sofrimento do povo judeu, mas outros grupos humanos também sofreram a perseguição e sofrem ainda hoje. Como os indígenas na América, como os africanos na América e na própria África, depois da invasão da Europa na África. Isso, e usando essa comparação, Zé Luiz, uma coisa que também me chama a atenção é a figura daquele colaborador, do colaborador que foi um tema muito polêmico no que diz respeito ao holocausto judeu, mas que aparece no filme também. Aqueles escravos que, como eles tinham alguns privilégios, então é uma forma de retirar até a intenção de reagir contra a condição de escravo. Olha, eu estou aqui numa situação, eu sou escravo, mas eu não posso nem reclamar, então é melhor ficar quietinho, porque senão a minha situação pode piorar. É, situações de privilégio mesmo também, que o filme mostra. E que desmobiliza. É aquele bom que, na verdade, se torna perverso. É aquele bom que a sua atitude de bondade, de generosidade, é o que desmobiliza, incapacita esse outro escravizado de reagir e acabar com a escravidão. Sim, isso é também sensacional. Esse é um outro ponto, e tem um personagem muito específico, que o telespectador também vai ver, que vai fazer esse papel. Nossa, é o senhor de escravos, mas de bom coração. Olha, como é que ele pode ser, e isso é discutido no filme, uma passagem curta do filme, como é que ele pode ser senhor de escravo, de bom coração? Mas passa e fala, não, não tem isso, na verdade é um covarde. Mas é um covarde que ajuda até a manter esse sistema mais tempo. Os bons opressores ajudam a manter o sistema mais tempo. Esses são os covardes, esses são, não sei se são os piores, mas são tão horrorosos quanto os outros. Isso me traz um pouco uma passagem do Oscar Wilde, no livro dele, A Alma do Homem sobre o Socialismo. A Alma do Homem sobre o Socialismo. A Alma do Homem sobre o Socialismo. A Alma do Homem sobre o Socialismo, isso. Que vale a pena, também merece ser lido. Que vale a pena, vale a pena ser lido. Exatamente. Onde ele fala um pouco sobre isso, sobre essa desmobilização das pessoas com pequenos gestos de bondade. É aquela caridade que desmobiliza. Isso, é. E que ela retira das pessoas a capacidade de reverter a situação. Talvez não de reverter, mas de mudar, né? Porque reverter dá a impressão de que ele vai se tornar o outro e aquele que é o opressor vai virar oprimido. Mas de romper a lógica de opressão, né? Romper a lógica de opressão. E esses pequenos atos de bondade, eles vão minando essa possibilidade, né? Como, de alguma forma, até direitos que protegem, né? E a gente vê muito isso em situações em que o direito protege na relação de hipossuficiência, né? Aquele que tem uma situação de desprivilégio na relação, como é o caso do direito do trabalho, que protege mais o trabalhador em relação ao empregador. O direito do consumidor que protege. O direito do consumidor que protege o consumidor em relação ao fornecedor, porque tem uma relação de desigualdade. Você vai criando proteções que impedem a pessoa, ou o grupo de pessoas, de reagir e falar. De mudar essa lógica de... De mudar a relação de hipossuficiência. De existência de hipossuficiência. O que tem que acabar é a relação hipossuficiência. O que tem que acabar é a relação. E não proteger a pessoa para ela continuar sendo hipossuficiente. Na verdade, tem que romper com essa lógica. Que é. O filme, eu acho que trata muito disso. O filme fala muito disso. Vale a pena assistir e depois viremos com mais dicas aí pela frente. Eu nem vou dizer assim que é o meu filme predileto. Nem desses que estão em cartaz. E a gente, na semana que vem, vai trazer outra dica para você. E até filmes que eu gostei muito mais. Mas é importante a gente falar um pouco sobre o filme que ganhou uma visibilidade muito maior com o prêmio. E que a gente precisa... E tem uma interpretação fabulosa do ator principal, do que faz o papel principal. Claro, eu até achei que ele ganharia o prêmio de melhor ator. Que está numa atuação brilhante. Passa muita emoção. Ele, enfim... É um drama muito bem representado. Foi premiado com a Keniana, aquela atriz que ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Então, é um filme premiadíssimo, com muitas indicações. Vale muito a pena assistir. Mas a gente tem que assistir fazendo esse contraponto. Refletindo sobre aquilo que está ali oculto. Muito bem. É isso aí. Boa diversão para o telespectador. Bom, então semana que vem a gente volta com mais uma dica para você. Continue com a programação da TV Comunitária. Até semana que vem.